Oi gente! Hoje eu vou ensinar vocês como pintar uma parede com acabamento de gesso da maneira correta. Na verdade gente, esse vídeo ele serve pra qualquer parede, mesmo que não seja de gesso. A única diferença é o selador de gesso que a gente vai passar antes. Só que antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir pra vocês pra curtirem esse vídeo e compartilhar pra quem vocês quiserem pra ajudar a gente aqui no canal. Eu quero comentar com vocês sobre essa tinta que eu passei aqui e essa cor incrível que eu gostei demais. Só que eu não vou poder passar o nome da cor pra vocês, porque foi uma mistura que a minha mãe fez há um tempo atrás. A tinta era branca e ela colocou um pouco de pigmento preto. Misturou. Aí a gente pintou uma parede de cinza. Aí depois, a gente foi e colocou um pouco de pigmento vermelho. Aí ela ficou dessa cor maravilhosa. Então é isso, é uma tinta branca com um pigmento preto, depois um pigmento vermelho, que ficou assim. Então vamos botar a mão na massa logo. Gente, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer na nossa parede é lixar o gesso. Caso a sua parede já esteja lixada, tudo certinho, não precisa fazer essa etapa. Mas essa parte é muito importante pro acabamento final. Depois que a gente lixou, nós vamos tirar o pó da parede. Eu vou tirar o pó da parede com uma vassoura mesmo. Pode varrer bem a parede pra sair todo o pózinho. Se você quiser, pode até passar um pano depois. Mas eu vou só passar a vassoura mesmo. Pronto, gente. Com essa etapa já finalizada, nós vamos cobrir com fita crepe os cantinhos que a gente não quer que ultrapasse. Muito importante também, antes do processo, você cobrir o chão pra não fazer sujeira na sua casa. Em um recipiente eu coloquei a tinta que eu vou utilizar e no outro eu coloquei o selador de gesso. Esse fundo preparador, gente, é muito importante pra tinta fixar bem no gesso. Se você não passar, pode ser que depois a sua tinta fique descascando. E não é isso que a gente quer. Depois de ter passado o selador, nós vamos passar a primeira demão de tinta. Nós vamos deixar secar de 1 a 4 horas. Depende da sua parede. Se já tiver sequinho, você pode aplicar a tinta. Vá passando de cima pra baixo o rolo, até cobrir toda a extensão de onde você quer pintar. Agora eu vou aplicar a segunda demão de tinta. Você vai esperar mais ou menos o mesmo tempo que você esperou pra secagem do selador. E para os cantinhos, gente, que ficou, você pode aplicar a tinta com um pincel. Pro acabamento ficar bem bonito. Depois da tinta seca, cerca de 2 horas depois, nós vamos tirar a fita de proteção. E pronto. Agora você tem uma parede nova, linda e bem pintada. É isso, gente. Então esse foi o resultado da parede já pintada. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, ajuda a gente e deixa um like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E não esquece de me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!